Lusófona, portanto o 7º Congresso da Cidadania Lusófona, que se inicia hoje, que se inicia agora, com um painel para o qual convidámos representantes de todos os países e regiões do espaço de língua portuguesa. O Congresso esse que se estenderá até amanhã, já numa sessão presencial. Eu recordo o programa de amanhã. Amanhã, a partir das 4h30, na nossa sede, no Palácio de Independência em Lisboa, teremos, a partir das 4h30, intervenções na sessão de abertura. Eu próprio irei falar, bem como o Américo Ferreira, da Direção da PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, entidade em que o Mil participa e que tem patrocinado institucionalmente todos estes congressos, bem como o nosso anfitrião, José Ribeiro Castro, em nome da CHIP, Sociedade Histórica da Independência de Portugal, a entidade que gera o próprio Palácio da Independência. Depois teremos uma conferência sobre a importância da filosofonia. Convidámos o Álvaro Beleza, que é presidente da SETES, uma prestigiada Associação da Ciudade Civil Portuguesa, que está a comemorar os seus 50 anos. E, precisamente, no âmbito dessas festividades, irá também participar neste nosso congresso, estando a SETES a realizar o seu próprio congresso dos 50 anos de existência, em que eu próprio fui convidado para coordenar um painel, precisamente, sobre a Cplp, sobre o espaço da lusófonia, que se irá realizar no dia 4 de dezembro na Universidade Nova de Lisboa. Depois, amanhã, finalmente, entregaremos o Prémio Milo de Senado de Lusófona a Francisco Ribeiro Teles, ex-secretário executivo da Cplp. Esta é uma iniciativa que o Milo tem promovido desde a sua fundação e que tem tido, também, desde o início, o patrocínio do Instituto Internacional de Macau. E cumprimento o doutor Jorge Rangel, que já está connosco e que estará, também, amanhã, connosco para a entrega formal desse prémio. E recordo, também, dos anteriores premiados. Em 2010, o embaixador brasileiro, Lauro Moreira. Em 2011, o Ximéns Bel, que todos conhecem, o ilustre timorense. O professor Adriano Moreira, que não estará connosco por razões de saúde. Ele já tem 99 anos e tem tido alguns percalços. Inclusive, caiu e partiu uma perna, mas está, enfim, está em franco restabelecimento. E que, certamente, estará connosco em próximas iniciativas. O Domingos Simões Esperari, em 2013. O esterguiniense, que foi, também, secretário executivo da Cplp. O Ângelo Cristóvão, que foi um dos fundadores, promotores da Academia da Liga Língua Portuguesa. O Gilvan Muller de Oliveira, que foi diretor do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Uma entidade muito relevante, no que toca a lusofonia, sediada em Cabo Verde. Eduardo Bragança, em 2016. O embaixador angolano Rui Mingas, em 2017. Manuel de Araújo, um ilustre moçambicano, em 2018. Manuel Pinto da Costa, São Tomense, em 2019. E, no ano passado, o prémio foi entregue a Alarcão Troni, que foi presidente da CIP durante dois mandatos. Já este é o programa, mas fica também o convite. Reitero, no dia 27, no sábado, faremos uma visita guiada à exposição Almada de Gregos, no Mosteiro da Batalha. A entrada é livre, basta estarem, a essa hora, às quatro e meia, no Mosteiro da Batalha. É uma exposição que será guiada pelo Joaquim Ruivo, o doutor Joaquim Ruivo, que é nosso associado e que terá todo o gosto em nos acolher. Mas hoje temos, então, connosco um painel muito diversificado, muito rico, extensivo a todos os países e regiões do espaço de língua portuguesa. A saber, temos aqui a participação de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, da Galiza, de Goa, da Guiné, de Macau, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe e de Timor. Será, portanto, este painel que iremos iniciar de seguida. Penso que todos os oradores convidados já estarão aqui presentes, eu já ouvi vários deles. Nomeadamente, de Angola, Oscar Guimarães, como está? Muito boa tarde. O Jorge Rangel, como já referi. O Renato Lima, do Brasil, do Mil Brasil. Boa tarde a todos. Boa tarde, Renato, o meu homónimo. A Maria de Alvigo, da Galiza. Boa tarde. O Delmar Maia Gonçalves, Moçambique. A Ivónia Nahac, de Timor-Leste. Boa tarde. O Vasco Soares da Veiga, da Casa de Goa. Como está, Vasco? Olá, tudo bem? O Goa também está presente neste nosso fórum. Vamos ter o Pedro Colasso a entrar daqui a pouco. Muito bem, ele ainda vai entrar. E temos connosco também outros amigos. Cumprimento a todos. Vamos seguir a ordem. Com uma ligeira exceção, se me permitem. A nossa amiga Ivónia Nahac Borges, que representa aqui a Timor-Leste, vai ter que ir buscar um filho. E, portanto, por razões mais do que justificadas, vamos dar-lhe em primeiro lugar a palavra. E o que se pretende aqui, é intervenções curtas, depois podem enviar os vossos textos, publicaremos na Nova Águia, é que façam um breve diagnóstico como cada um dos vossos países e regiões tem atravessado este período da pandemia. Quais foram as grandes dificuldades, os grandes obstáculos, qual é o ponto de situação. Ainda não podemos falar de um período de pós-pandemia, infelizmente. Ainda estamos no meio do furacão. Enfim, agora fala-se de uma quinta vaga em Portugal. Mas, enfim, a grande questão, e queremos cruzar experiências entre todos os países e regiões do espaço da lusofrenia, e eventualmente também gerar aqui sinergias e possibilidades de maior cooperação, é como é que cada um dos países e regiões tem atravessado este período. Ivónia, seja bem-vinda e tens a palavra. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada também a todos pela compreensão. Não sei se conseguem ouvir bem. Muito bem, estamos a ouvir muito bem. Obrigada. Como o Renato acabou de dizer, nós não podemos falar ainda no tempo de pós-pandemia, e então vou tentar falar durante estes dez minutos um curto resumo em relação à pandemia, principalmente Timor-Leste, como é que o país enfrentou, enfrentou e ainda enfrenta, não é, esta pandemia. Tenho aqui, para já, tenho aqui uma boa notícia de Bissau, tem a ver com uma coisa, uma conferência, não, uma reunião que decorei hoje em Bissau, que os países, que disse que os países dos Palop e Timor-Leste têm três grandes áreas da futura cooperação com a União Europeia, que acho que é uma boa notícia para variar, não é, já que ouvimos sempre mais notícias, que estão a destacar três áreas, grandes áreas, que é a governação econômica e financeira, o estado de direito e a geração de emprego na área da cultura. A cultura é uma das áreas também que foi muito afetada, principalmente em todos os países, e em Timor também notei isto, mas vou falar, principalmente em Timor, vou destacar duas áreas só, que acho muito, que são frágeis. Durante a pandemia, em 2020, eu fiz um trabalho jornalístico sobre a educação durante a pandemia. Eu entrevistei algumas pessoas, incluindo algumas pessoas aqui na Europa e também na Ásia, principalmente as pessoas do Japão e também que vivem em Singapura e também na Indonésia e também em Timor. E uma questão que se coloca aqui, a ausência de equipamentos e principalmente o acesso à internet criou muitos problemas nestes países. Eu não estou a falar só, por exemplo, Timor, que é um país muito pequenino, que na maior parte da área não está coberta com acesso à internet. Por exemplo, estou a destacar, por exemplo, também da Indonésia, porque o Renato também pediu para comparar com a região, por exemplo. entrevistei, por exemplo, uma professora da Indonésia que tinha dificuldade de organizar as aulas através da Zoom porque os alunos não tinham possibilidade, não têm, continuam a não ter, a possibilidade de adquirir equipamento até o telemóvel. porque muitos não têm este acesso, principalmente também para o telemóvel, têm acesso à dificuldade. E então, o que é que ela fez? Ela vive numa ilha, é a Ilha das Flores, acho que todos conhecem, e então ela teve de deslocar-te de barco para as moradas dos alunos, porque eles não vivem na mesma ilha. Ela teve que fazer esta ginástica toda para distribuir a aprendizagem. E depois, em Timor, vou falar agora principalmente em Timor, entrevistei o laureado, o Nobel da Paz, um dos laureados, que é o doutor José Ramos Horta, sobre o programa Escola em Casa, porque durante a pandemia, em 2020, o governo timorense apostou neste programa. E o Ministério da Educação quis lançar este programa, principalmente nas rados e nas televisões. Mas, segundo o doutor José Ramos Horta, este programa não conseguiu chegar a muitas crianças timorenses. Por seguinte motivo, não há falta de conectividade à internet, em muitos lugares. E depois vou dar um exemplo, que entrevistei uma família de um senhor num dos municípios, não é no capital, num dos municípios lá em Timor, e ele não sabe ler. E os filhos não têm manuais, não tinham e continuam a não ter manuais em casa, para acompanhar aqueles programas nas rados e nas televisões. E depois, eles, a certa altura do dia, principalmente a partir da tarde, não conseguem ter eletricidade, a estabilidade da energia também eles não têm. Por isso, eu acho que durante a pandemia, a educação, o ensino à distância, foi uma experiência que nunca foi tentada, não é? A escala global, e acentuou esta experiência, acentuou a desigualdade nas comunidades. Porque as pessoas que vivem, por exemplo, no capital, na capital de Timor, em Dili, têm possibilidade de participar, de acompanhar as aulas, através do telemóvel. Estou a falar do telemóvel, o telemóvel é o mais básico. Mas mesmo assim, no capital, estou a notar que as pessoas, as crianças, os jovens que andam no ensino público, não têm esta possibilidade. Só as crianças, os jovens que andam nas escolas privadas, ou na faculdade, estes têm, sim, têm a possibilidade de ter um ensino à distância. Mas, de resto, não resultou assim como nós queremos. e o outro ponto que queria destacar é a saúde. Eu acho que, em Timor, não temos ainda um hospital que tenha possibilidade de responder a este tipo de pandemia. de pandemia, nos dias normais, sem ser pandemia, não é? Já temos esta dificuldade. Porque quando começou a pandemia, eu soube que nos hospitais existia uma sala que, basicamente, era só com equipamentos básicos. Não tem equipamentos. nós aqui em Portugal estamos a queixar de muitos equipamentos, mas lá em Timor, mesmo no nível de higiene, o hospital não tem, assim, tanta... As pessoas ainda dormem no chão, vou dizer mesmo assim, porque depois os familiares também vão lá e enchem o hospital e não têm ainda a sensibilidade de criar, de ter um espaço só para aquilo, para tratar uma certa doença. E depois, há ainda aquelas boatos, vou dizer aqueles boatos das outras pessoas a dizerem que o vírus não existia e continuou, estou a falar disto porque por ser própria dos meus familiares também, eles ainda não acreditam que o vírus existe. Para eles continuam a ser uma coisa assim, um propaganda por exemplo de um partido e depois entram os assuntos políticos no meio e eu daqui de Portugal tento incentivar, aliás, tento ensinar o que é que o vírus existe, que isto é um assunto global que eles devem compreender, mas é muito difícil porque também temos em Timor há muitos fatores para que uma pessoa não acredite naquilo que está a acontecer, porque não é só a nível da educação, de saúde, mas também eles desconfiam que isto é um jogo político, porque também a nível de política não vou orientar muito mais, não está assim bem de saúde, entre aspas. Muito bem, muito bem, Ivânia, obrigado por esse retrato que nos trouxeste do Timor, obrigado também por o retrato que trouxe esta aí atrás de ti, do Agostinho da Silva, que é uma figura de referência do Agostinho da Silva, aliás, isso que tu dizes é bem pertinente, precisamente para esse congresso das sedes, em que eu estou a acordar um painel sobre a CPLP, gravámos recentemente uma conversa com o Gelo Ramos Horta, onde ele lançou essa ideia de uma televisão online, Lusófona, que permitisse de facto trocar mais regularmente experiências, todos os dias, 24 horas por dia, isso seria interessante para nos aproximar ainda mais. Muito obrigado, Ivânia, fica até onde puderes. E, entretanto, vamos então seguir a ordem que estava pré-definida, entretanto, chegou o Pedro Colasso, que aqui representa a Gula, a Casa de Gula, mais especificamente, mas vou dar a palavra ao nosso amigo Óscar Guimarães, que representa Angola e particularmente, ou mais concretamente, a Liga Africana, que é uma das entidades mais prestigiadas da sociedade civil em Angola, tem sido uma entidade parceira do MIL, dos nossos congressos da cidadania lusófona, onde tem estado sempre representada ao mais alto nível, como é também hoje o caso, Óscar, e, portanto, o que lhe peço é um retrato de como Angola tem atravessado esta situação da pandemia. A palavra é sua. Muito obrigado, boa noite, boa noite a todos. ouvindo a participação, ou as palavras da representante de Timor, ia quase dizer que há uma cópia. Isto porque nós, efetivamente, aqui em Angola também temos uma série de problemas com a questão da pandemia. Efetivamente, o nosso sistema de saúde não é dos melhores e ficou eu vou ficar não é dos melhores e ficou assuburbado com a questão da pandemia. Esta questão teve uma série de situações que desde o não acreditar na existência do vírus a uma economia muito informal que se que se processa, que se realiza em mercados também informais, que têm em vista as imagens e admirando-os que na realidade não haja um número maior de casos da Covid. A educação a educação sofreu muito e também não tem não tem tido uma um acompanhamento. É facto que se tem feito uma grande campanha de vacinação temos tido temos Angola tem tido apoio os mais diversos de várias entidades tem-se tentado fazer vacinações em massa e tem-se feito com um particular de que há algo que nós não sabemos efetivamente o que é que se passa. Se se passa por alimentação se é o fator há quem levanta essa questão infelizmente o professor Carlos Mariano que é médico não está aqui para te ajudar nisso mas há quem impõe a questão nas várias vacinas nós temos anualmente campanhas de vacinação contra a paleomielite contra o contra o sarampo e etc e há quem alegue que essa vacinação cria uma série de imunidades não se exclui a alimentação com exceção dos grandes centros populacionais a população a nossa quem conhece Angola sabe perfeitamente a nossa população alimenta-se de produtos muito naturais tem uma amioterapia bastante grande curam-se doenças com medicamentos tradicionais com ervas com e então tudo isso pode estar a influenciar em que nós por exemplo aqui em Angola nesta última semana temos tido dois ou três mortos de covid segundo os dados atenção estou a falar pelos dados oficiais não é os dados de conexão que nos são transmitidos nós estamos a atravessar alguns problemas grandes problemas da fome principalmente no sul do país resultado de uma estiagem muito grande muito grande que tem afetado aliás toda a África toda a África austral Moçambique Zimbábue Namíbia tem sido afetado por essa seca e Angola está também atingida por essa numa zona onde grande parte da população se dedica à pasturícia tem sido muito complicado essa situação da da seca a educação nós sempre também nós também não tivemos um sistema de educação bem definido bem estruturado e isso tem tido algumas implicações na no tratamento e no acompanhamento dessa da situação Covid mas uma das questões muito importantes é um esforço que se tem feito a nível da a nível da vacinação nós ainda continuamos com a obrigatoriedade da máscara em absoluto e as pessoas têm andam na rua com máscara embora nos mercados se veja muita gente sem cuidados de do distanciamento da máscara e etc pensamos que olha eu como estava como disse a nossa a nossa colega de 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 Timor ia dizer pensamos que a pandemia está a passar nós tínhamos direcionado a nossa intervenção numa 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 tentativa de digamos de focar o que gostaríamos de ver realizado a nível de lusofonia no pós pandemia nos vários setores seria mais essa perspectiva vamos depois enviar essa o texto que nós temos preparado embora não tenha não esteja tão focalizado naquilo que se pretende eu queria antes de terminar esta intervenção depois se for necessário qualquer coisa mais eu queria aproveitar agora e já para se me permitem fazer uma saudação muito especial ao embaixador Ribeiro Telles pelo prémio que ele mereceu nós conhecemos o embaixador aqui em Angola na altura nós trabalhávamos no Ministério da Cultura e tivemos bastantes contactos com o embaixador e sabemos como ele orientou o Instituto Camões na inserção da e também na inserção da comunidade portuguesa na Sociedade Cultural Angolana eu gostaria de poder felicitar ou transmitir as minhas as nossas felicitações ao embaixador Ribeiro Telles muito obrigado isto qualquer questão muito obrigado muito obrigado Oscar entretanto há alguns participantes que estão com uma dificuldade de entrar nomeadamente cabe ver do Hélder Manuel Carlos e de São Domingo e Princes Alice Goretti Pina mas esperemos que entretanto consigam consigam entrar neste nosso fórum e entretanto passo a palavra ao Renato Lima o Renato Lima representa aqui o Brasil e mais especificamente o MIL Brasil o MIL tem enfim tem essa projeção internacional sendo que em alguns casos temos uma parceria com com entidades que nos são muito próximas e com as quais temos trabalhado em Angola é um exemplo paradigmático da Liga Africana no Brasil seguiu-se outro caminho ou seja foi criada de raiz uma entidade que representa o MIL em território brasileiro ser bem-vindo Renato e portanto o que pedimos é esse retrato enfim do presente e do futuro próximo de como o Brasil enfim nós em Portugal temos recebido muitas notícias como as coisas têm corrido no Brasil qual é a tua percepção e quais são as vossas expectativas boa tarde Renato boa tarde a todos é um é um motivo de grande alegria participar aqui deste fórum e e a contribuição que trago hoje é uma contribuição coletiva e então passo a a a reproduzi-la nós da diretoria da Associação Brasileira para a União Lusófona MIL Brasil e nossa presidente professora Mariene Hidel Brando primeiramente agradecemos o convite para a participação neste prestigioso evento o sétimo congresso de cidadania lusófona e a premiação personalidade lusófona 2021 nosso respeito e admiração ao homenageado deste ano senhor Francisco Ribeiro Teles agradecemos também a oportunidade de estar em contato com nossos irmãos e irmãs de outros países falantes da nossa amada língua portuguesa é realmente uma honra quanto as notícias sobre o Brasil talvez pudéssemos parafrasear uma canção dos anos 70 de autoria de Chico Buarque aqui na terra estão jogando futebol tem muito samba muito choro e rock'n'roll uns dias chove noutros dias bate sol o choro aqui certamente não faz referência ao chorinho ritmo musical brasileiro tão brejeiro mas ao lamento por toda a fatalidade causada pelo coronavírus a pandemia é um mal que assola todo mundo porém a defesa de medicamentos ineficazes e a crítica às medidas restritivas e sanitárias agravaram a situação os dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde falam por si mais de 613 mil óbitos os impactos na economia são evidentes mas se a fome aumentou a solidariedade também muitos mesmo com pouco estendem as mãos a nossos irmãos e irmãs mais necessitados dignos de nota são os que colaboraram para que se implementasse a vacinação em massa sanitaristas gestores públicos médicos enfermeiros e demais profissionais de saúde na linha de frente nos momentos mais graves da pandemia não esmoreceram aos que saíram em defesa do sistema único de saúde a todos aqueles que permitiram que a vontade do povo brasileiro fosse respeitada vacina para todos que prevaleça a fé na democracia e o respeito à memória daqueles que por ela bravamente lutaram aventuras autoritárias sempre devem ser descartadas nossa lei magna é conhecida como constituição cidadã em relação à carta magna o desmatamento da região amazônica não condiz com o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado exige também respeito aos direitos dos povos indígenas e ribeirinhos suas formas de subsistência e cultura neste sentido a participação da jovem indígena Tichai Surui na 26ª conferência das partes sobre mudanças climáticas da ONU foi fundamental assim iniciou seu discurso meu nome é Tichai Surui eu tenho só 24 mas meu povo vive pelo menos 6 mil anos na floresta amazônica meu pai o grande cacique Almir Surui me ensinou que devemos ouvir as estrelas a lua o vento os animais e as árvores também o compromisso governamental de uma nova meta de redução de 50% das emissões dos gases associados ao efeito estufa até 2030 e a neutralização das emissões de carbono até 2050 associado a projetos de recuperação de áreas desmatadas devem ser observados com otimismo as questões relativas às mudanças climáticas a adoção de matrizes energéticas renováveis além de temas urgentes se adapta muito bem no universo lusófono afinal em português nos entendemos a iniciativa da comunidade dos países de língua portuguesa do lançamento do repositório científico portal de acesso aberto da CPLP marcado para o dia 2 de dezembro próximo é digno de exaltação quiçá se torne também um espaço de debate para as questões ambientais mesmo diante das adversidades não nos falta a esperança o museu da língua portuguesa foi reconstruído e reinaugurado este ano sim é possível reconstruir superar as dificuldades acreditar no poder transformador da educação pensar em termos de uma economia solidária e a construção de laços fraternos certamente que a alegria com a reinauguração do museu da língua portuguesa é compartilhada com toda a comunidade lusófona teremos mais motivos para festejar no próximo ano que marca o centenário da semana de arte moderna de 1922 um marco na reflexão sobre a brasilidade que reverberou em uma série de outros movimentos culturais ao longo do século 20 concretismo tropicalismo cinema novo e na dramaturgia nacional nos impacta até hoje também o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul é um bom motivo para uma festa lusófona relembrar o grande feito de Gago Coutinho e Sacadura Cabral por que não? mesmo diante da severidade de alguns temas que aqui tratamos esperamos que se sobressaia aquilo que acreditamos que seja o melhor da nossa gente a alegria a esperança a solidariedade a hospitalidade e a festa para usar uma expressão bem brasileira agradecemos de coração um abraço fraternal a todos muito obrigado Renato por este por este eloquente testemunho e de facto como disseste em 2022 há vários e fortes motivos para retomar e reforçar esta ponte transatlântica nomeadamente essa questão da travessia aliás há uma iniciativa que está na forja precisamente da comemoração do primeiro centenário de travessia transatlântica e que passará por uma viagem entre Portugal Cabo Verde Brasil e depois no regresso Estados Unidos e arquipélago dos Açores mas enfim depois quando for anunciado em princípio só no início de 2022 voltaremos a essa questão bom há alguns problemas técnicos que subsistem com alguns convidados veremos se entrarão ainda há tempo em todo o caso temos connosco a Maria do Vigo da Galiza que é também uma presença habitual nestes nossos congressos uma colaboradora também muito habitual da pista Nova Águia a Maria do Vigo está ligada à associação para a Academia Galega de Língua Portuguesa que é na Galiza uma das entidades nossas parceiras a nossa parceira por excelência na Galiza e é sempre com muito gosto que temos connosco uma vez mais Maria do Vigo a palavra é tua Obrigada boa tarde boa tarde a todas boa tarde a todas pois efetivamente eu vou falar em nome da Associação Cultural para a Academia Galega de Língua Portuguesa e portanto também a intervenção que eu vou fazer a leitura que nós fizemos que fiz conjuntamente com o Conselho Executivo da nossa associação está focada naquilo que é aquilo que mais nos importa que é o que é que se passa com a língua o que é que se passa com a cultura o que é que se passa com a cidadania e assim portanto no relato na análise que fazemos destes tempos de pandemia não me vou focar tanto nas questões de saúde a situação foi mais ou menos não foi muito diferente que se viveu na Galicia do que se viveu em Portugal e então não nos focamos tanto nessas questões focamos-nos em algumas questões principalmente as que têm a ver com a democracia com que impacto é que sentimos nós que leitura política que fazemos nós das medidas que se tomaram questões que têm a ver também com com a língua e com a cultura e também questões lá no meio também questões que têm a ver com a convivência o primeiro bloco de questões que eu buscaria trazer desenvolvemos a partir de alguns acontecimentos que tiveram lugar especialmente no primeiro confinamento a partir de março do ano passado que é com a declaração do primeiro estado de emergência no estado espanhol suspenderam-se 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 o normal funcionamento das instituições de várias instituições democráticas especialmente pois os parlamentos e os órgãos de soberania de cada região autónoma incluindo também a galega isso foi digamos o exemplo mais extremo de algo que vimos durante todo durante todo o processo da pandemia que é não sabíamos que vivíamos num país tão centralizado e onde órgãos de soberania que custaram gerações gerações de a serem conquistados como os parlamentos autónomos e assim da noite para amanhã desapareceram e todas as decisões passaram a ser tomadas de um único centro que é a capital do estado e isto não é só uma questão assim não é um capricho político que tem a ver com a vida das pessoas e com uma responsabilidade histórica que nós temos cada geração que vivemos no estado espanhol pronto eu vivo no português mas estou a fazer eco dos companheiros e companheiras temos a responsabilidade na construção da democracia e a democracia no estado espanhol passa muito pelo respeito dos equilíbrios territoriais passa muito por isto e fez-se uma grande tábula raça dessa questão depois isso teve impactos num nível muito cotidiano ponho exemplos muitas das medidas que se tomaram para todo o estado eram medidas que tinham que faziam sentido sobretudo no meio urbano numa grande capital mas não num território de população muito dispersa como é a Galícia outro impacto que teve muito forte foi também a questão do fecho das fronteiras e haver só duas passagens fronteiriças entre Portugal e a Galícia foi uma teve um impacto enorme para toda a economia galega e também para a economia do norte de Portugal obviamente as cidades do oeste da Galícia fazem parte de uma grande cidade atlântica que se prolonga de Ferrol até Setúbal e nós vivemos à volta disso quando falo deste equilíbrio territorial desta organização territorial também é o respeito por essa articulação que cada território tem dentro do Estado espanhol outras medidas e outros sintomas e outros efeitos que nos preocupam pois por exemplo e viu-se especialmente no primeiro confinamento a militarização do espaço porque que tínhamos que ver foi uma coisa que se viu muito especialmente isso em março em abril do ano passado militares nas ruas porque ou por exemplo outros elementos que têm a ver mais com a convivência e que por vezes partiam também dos por vezes não partiram várias vezes das pessoas que estão à frente dos dos nossos governos em situações assim a má convivência as denúncias entre pessoas e assim isso preocupa-nos preocupa-nos muito toda esta recentralização muito forte a evidência da concentração de poderes econômico político mediático na capital do Estado e absoluto despreço por instituições por órgãos de soberania que conquistamos com esforço de muitas gerações depois também há outras questões que nós queríamos como associação cultural preocupada pela vida e pela sobrevivência da língua da língua da Galícia através dos vínculos com o resto da luciofonia algumas questões que não queríamos deixar passar sobretudo pois que em questões de língua no início da pandemia deu-se muitas vezes os responsáveis políticos foram passando a mensagem de que a língua era um problema a nossa claro e então tudo tinha que estar em castelhano não se podia dar informação em galego não fosse que fôssemos confundir a toda a gente como se não nos pudéssemos entender como se fosse uma coisa prescindível a nossa língua e a comunicação entre entre o as instituições o governo e a cidadania como se de repente os nossos direitos também como comunidade linguística também tivessem que ser suspendidos porque o que importava era o vírus e não se pode passar por isso há outras questões um bocadinho mais anecdóticas que não queríamos deixar passar para comentar-vos de como funciona algumas coisas na Galícia e também para dar-vos exemplo de porque é mesmo muito importante para nós este vínculo com o português e a comunicação com outros territórios que falam português claro com a pandemia também passamos a usar palavras muitas palavras que antes não conhecíamos acho que nunca falamos tanto de surtos e de saragaturas e não sei o que todas estas palavras num primeiro momento na Galícia claro como com todas as palavras novas que tem que entrar na língua estávamos num impasse porque não tínhamos palavras muitas palavras para próprias da nossa língua para referir-nos a coisas que estão a passar e ponho um exemplo que foi muito sintomático com a palavra que designava o que em português chamamos surtos em castelhano utiliza-se outra palavra que tem por base outra metáfora que é a palavra brote que tem a ver com o mundo botânico e houve assim um grande impasse e em galico que palavra utilizamos que palavra utilizamos claro muitas pessoas que já vamos comunicando muito com o português e que sabemos que a língua que falamos na Galícia precisa do resto do espaço português para sobreviver porque senão a língua fica como um puro dialeto do castelhano pois já estavam a normalizar a palavra surto e pronto o mundo institucional galego estou a falar da Real Academia Galega pois decidiu que temos que utilizar a palavra gromo que é um decalque semântico do castelhano é a mesma metáfora de qualquer coisa que é uma metáfora botânica enfim um absurdo insiste-se mesmo nisto também se vê o que é que se está a fazer com a língua da Galícia que é abastardar converter deformar converter no diálegto do castelhano e fazê-la inútil para nos comunicarmos com o resto do espaço lusófono e enfim e tudo isto pois tem a ver com a nossa coesão interior como comunidade que somos uma comunidade muito dividida em muitos aspectos e enfim perspectivas para o futuro pois nós continuaremos assim a trabalhar como massa associativa no que temos trabalhado até agora é trabalhar pela democracia pelo consenso pela valorização da diversidade cultural do Estado Espanhol e sobretudo muito pelos vínculos com o português e com o espaço em português para garantirmos a nossa sobrevivência como comunidade e enfim era sobretudo aqui este diagnóstico que queria fazer daquilo que se passou preocupa-nos muito sobretudo os sintomas para que nos deu esta pandemia de fragilidade da nossa democracia e da convivência foi isso sobretudo que nos preocupa que nos preocupou e obrigada muito obrigado nós Maria do Vigo por este por este testemunho tão tão sentido mas ao mesmo tempo tão esclarecedor sobre a situação da Galiza e nós fazemos sempre questão de ter a Galiza entre nós nos passamos óculos humilde sempre teve este traço característico não estar circunscrito ao perímetro político ou diplomático dos países da Cplp mas abarcar e abraçar regiões que não sendo Estados nós compreendemos perfeitamente que uma coisa é um Estado independente soberano com uma política externa autónoma e outra coisa é uma região mas para nós esta fraternidade lusófona como eu estava a dizer abarca e abraça outras regiões que não sendo Estados enfim têm historicamente uma ligação não apenas com Portugal mas com os restantes países de língua oficial portuguesa e é o caso de Goa é o caso de Goa temos aqui connosco Vasco Soares da Veiga e o Pedro Colasso que são da Casa de Goa que também já participaram em uma das nossas conversas da cidadania lusófona é um gosto pelos connosco uma vez mais e o repto é esse para nos falarem enfim podem começar também por aí pela presença da lusófonia em Goa que nós sabemos que é uma situação muito adversa o próprio já pude testemunhar isso e neste contexto específico como é que como é que Goa em particular atravessou atravessou esta situação pandémica a palavra é vossa caros amigos Olá boa tarde eu vou pedir ao Pedro que lá se depois diga qualquer coisa no final eu e o Pedro fazemos parte da direção da Casa de Goa da Mão e Viu portanto nós estamos propriamente em Goa estamos em Lisboa embora tenhamos este contacto constante pelo menos não digo diário mas muito regular com os nossos irmãos em Goa ficamos muito contentes de poder participar neste congresso da lusófonia queríamos mandar um grande abraço a todos é um prazer ouvir estas histórias todos estes relatos são muito enriquecedores são uma maravilha lembro-me da Maria do Vigo do ano passado contar a história da sua resistência como é que conseguiu falar português entre um grupo de amigos fiquei impressionadíssimo e conto essa história a toda a gente queria também naturalmente dar-vos parabéns ao homenageado este ano o embaixador Roberto Teles claro que Goa não tem comparação Goa da Mãe Tio não tem comparação com os países independentes com quem estamos aqui em contato Goa é um pequeníssimo território é um talvez mais pequeno estado da Índia mas em todo o caso tem um estatuto de estado dentro do conjunto da Índia tem uma língua própria que é o concanim que não é o português tem uma presença muito forte da língua do estado vizinho que é o marata com a força da imigração para dentro do estado Goa é o estado da Índia com maior sucesso na área do turismo por exemplo e toda a presença portuguesa naturalmente é muito estimada na área do turismo antigamente falar português era um privilégio um bocado das elites e com o tempo desde que a Índia tomou aquele território em 1961 aquilo que tornou enfim virou hoje em dia quem procura português são os jovens por exemplo para porque procuram integrar-se no espaço europeu ou porque simplesmente querem uma coisa simples cantar o fado existem casas do fado e do mandó que é a forma de dança mais tradicional e mais elegante de Goa e a lírica os poemas do fado e do mandó são muito semelhantes a mesma nostalgia a mesma tristeza romântica o chorinho brasileiro que é um bocadinho tudo a mesma origem e portanto hoje encontramos pessoas a querem falar português muito jovens não são só os velhos que falam português é muito interessante há famílias que continuam a falar português por exemplo ainda não em Goa também mas em meios muito limitados portanto com a cor devida as distâncias só para vos dar um exemplo Goa tem um milhão e quatrocentos mil habitantes mais ou menos tem um território também do Algarve mais ou menos portanto tem tudo coisas muito pequeninas ao pé de grandes países não tem cooperação com qualquer dos grandes países que aqui presentes bom a incidência da pandemia foi péssima como se pode imaginar para o turismo sobretudo a Goa tem um grande tem uma grande aposta no turismo existem hotéis para todas as categorias desde muitos hotéis bonitos cinco estrelas até coisas mais simples tudo isso ficou bloqueado elas estão em grande dificuldade o governo decidiu apoiar financeiramente esses estabelecimentos mas são mesmo até o pequeno comércio e as pessoas mais simples também estão em dificuldades tal como aqui em Portugal houve um confinamento total em março de 2020 todas as coisas aliviaram neste momento não se fala em retomar o confinamento ao contrário do que passa aqui na Europa embora a taxa de vacinação lá em Goa seja relativamente baixa são cerca de 30% de vacinados até bastante baixo no entanto as pessoas são por natureza otimistas existe uma maneira de viver muito característica dos goedes são pessoas alegres eu publicava um livro muito recente sobre a forma de viver uma maneira de estar que se chama Sossegado que eu recomendava ler que é uma forma tranquila de viver a vida e de gozar a vida é um livro muito engraçado sobre o género de vida em Goa não se deve inteiramente só à influência portuguesa deve-se também à característica do próprio povo é um povo muito agradável e que se distingue dos seus vizinhos depois teremos ocasião de escrever mais sobre isso queria contar-vos que a dificuldade de resposta da hospitalização naturalmente os hospitais não estavam preparados para a vaga de doentes isso foi uma catástrofe num pequeno território como boa embora a porcentagem de recuperação seja elevadíssima que são 97 agora 97% quase toda a gente recupera ali deve ser da boa vida das boas frutas das boas comidas no entanto morreram 3.300 pessoas portanto isso à escala de Goa marcou muito queria contar-vos de mais também que as aulas de português não é inteiramente verdade que as aulas de português sofram de português de português existe uma catedra de português existe uma 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 secção de português sobre o ensino de português na universidade em Goa e existem muitas escolas privadas de português em Goa mas neste momento a maior parte na época em que ela tocar aqui mensagens com amigos de lá a maior parte das aulas de português neste momento são online os espetáculos retomaram desde novembro de 2020 até março de 2021 depois houve uma nova paragem reabriu tudo outra vez em 30 de outubro neste momento existe o retomar da atividade cultural dos espetáculos com estas cautelas que é preciso ter portanto as notícias de lá não são más são positivas são animadoras não é o turismo quer dizer a escala de valores do investimento no turismo é tão alta que não tem não é possível simplesmente manter hotéis muito caros e empreendimentos fechados quanto à vida cultural aquilo que eu estava a dizer há pouco o mandó o fado isso existe dentro das nossas casas isso nunca vai desaparecer o que acontece é que vai acontecer a dúvida está só em que medida é que nós conseguimos abrir as portas para o público e isso neste momento está a acontecer pronto queria também transmitir uma palavra de esperança a todos esta porcaria há de passar e a gente gostou de regressar às nossas vidas normais se Deus quiser não sei se o Pedro quer dizer qualquer coisa ainda mais olá boa tarde a todos sim já agora aproveito para acrescentar muito obrigado pelo convite é a primeira vez que estou presente só acrescentar aqui dois ou três pontos o primeiro que a Índia se tornou observadora da Cplp em julho do ano passado que é um dado importante enfim eu não vou entrar em grandes pormenores mas há vários anos que a Índia tinha esse interesse enfim enquanto grande player geoestratégico de integrar aqui a Cplp vamos ver aqui mais para a frente com calma que implicações é que isso terá mas vemos com bons olhos eu penso que também é casa de boa falarei aqui em nome da direção não sei se o presidente me acompanha mas vemos com bons olhos essa entrada quanto aqui à circulação houve uma grandes constrangimentos de mobilidade dos goeses enfim nós temos inúmeros goeses que passam grandes temporadas residentes em Portugal que passam temporadas em Goa por exemplo que ficaram proibidos de o fazer nestes últimos dois anos e circulação em ambos os sentidos o que a meu ver comprometeu aqui alguns intercâmbios que temos que tentámos contornar na Casa de Boa por exemplo com as questões das conferências via zoom não é? em julho do ano passado fizemos uma conferência sobre a Goanidade com o doutor Filipe Monteiro que é um dos fundadores da Casa de Boa e gravámos para depois enviar para Goa dado o fuso horário e teve bastante sucesso a conferência em si e conseguimos enviar para Goa com grande interesse enfim tentar aqui manter e temos um outro fórum que é a Revista da Casa de Boa que durante a pandemia ela surgiu há cerca de foi reformulada há cerca de dois anos e durante a pandemia abrimos os autores que contribuem para a revista e editores abriu-se a editores de Goa residentes em Goa que eram só editores e pessoas que maioritariamente davam o seu contributo residentes em Portugal de Goa e de vários territórios do Canadá dos Estados Unidos da Austrália e fizemos uma cooperação da nossa revista com a revista dos goeses da Austrália por exemplo ou seja tentar aqui um bocado contornar a contingência física para aproveitar o online terminando cabe aqui enquanto membro jovem da direção nós temos muito trabalho a fazer quer cá quer lá para continuar aqui a presença da nossa cultura lusófona depois com a parte cultural literária religiosa também religiosa eu diria duas vezes que eu sou orgulhosamente católico e em Goa as coisas enfim isto havia muito para dizer não quero entrar por aí mas cabe-nos a nós jovens aqui dos 20 30 40 e também claro aos anciãos consegui manter não é num pequeno estado com tão pouca geografia mas tanta história num gigante que é a Índia é conseguir manter a nossa presença e não deixar erudir os nossos valores era um bocado disto muito obrigado muito bem deixa-me só acrescentar uma coisa Renato com certeza com certeza ia só dizer que naturalmente já põe tudo o que o Pedro acabou de dizer ia só acrescentar que quando se abriu a participação da revista da Casa de Goa que é uma revista que tem agora uma circulação muito grande no mundo inteiro teve um sucesso inesperado passou muito para além das nossas expectativas abriu-se naturalmente a pessoas que também escreviam em inglês porque em Goa a maior parte das pessoas já não escreviam naturalmente não escreviam em português mas depois quando se contactou essas associações no Canadá e na Austrália essas pessoas pediram artigos em português que era muito interessante porque eles queriam manter o contato com a língua e embora não fossem fluentes era uma boa maneira de manter esse contacto e isso foi uma descaberta também interessante não é Pedro? acho que isso foi uma coisa excelente exatamente e fizemos também um cantinho do CONCANI ou seja tentamos ir a todas as vertentes mas foi foi muito uma surpresa para nós essa questão dos países anglófonos não é? terem feito esse pedido e acho que é ótimo não é? terem essa vontade também porque nunca tiveram tanto contacto com a nossa com a nossa parte da Índia às vezes é uma excelente notícia até porque vai em contracorrente como todos sabemos há aquilo que se passa sobretudo no mundo académico e científico em que cada vez mais a língua inglesa é a única língua e portanto haver experiências de contracorrente da afirmação de outras línguas não necessariamente o que diz parece-me certamente positivo também parece positivo a indicação que deu o Pedro Colasso aliás nós tínhamos isso presente o Estado da Índia pediu para ingressar como observador consultivo na CPLT parece-nos também um bom sinal enfim todos nós e já dedicámos ao Congresso essa questão a fazer o balanço fazer o balanço do CPLT todos nós diremos que a CPLT ainda está muito aquém daquilo que pode pode realizar está muito aquém da promessa que ela própria é mas apesar de poder ainda manter um grande potencial e esse grande potencial que leva a que a Índia e outros grandes países continuem interessados e naturalmente como membros observadores peçam o seu ingresso e então vamos continuar este nosso périplo neste caso na Ásia e dou a palavra ao grande amigo Jorge Rangel que é diretor do Instituto Internacional de Macau é uma entidade nossa parceira já aqui disse que nomeadamente e muito concretamente é a entidade que patrocina o Prémio 1000 que amanhã será entregue ao embaixador Francisco Aberteles amanhã teremos connosco o Dr. Jorge Rangel presencialmente no Palácio da Independência hoje temos-o connosco virtualmente online mas é sempre um gosto muito boa noite a todos obrigado Renato Epifânio é sempre um prazer estar consigo nestas iniciativas queria saudar todos os que já falaram e aqueles que ainda vão usar a palavra agora a seguir porque tem muito a ouvir foi dito são perspectivas diferentes de um problema que todos nós sentimos a pandemia enfim as nossas atividades as nossas iniciativas ficaram fortemente prejudicadas mas gostava de dar algumas achegas sobre a forma como nós em Macau enfrentamos a pandemia exatamente continuamos a enfrentar porque este é um problema que se arrasta muito para além daquilo que era expectável e também dar alguma informação sobre o que é que conseguimos fazer e o que é que nos propomos fazer durante o ano 2022 em linhas muito gerais visto que o tempo é curto depois na comunicação que vai ser entregue ao Renato tentarei fazer um texto mais mais completo mas gostava de aproveitar para saudar aqui alguns representantes de países e territórios de língua portuguesa ou naturalmente intensamente ligados ainda à língua portuguesa que também é o caso de Macau podia dizer que Goa também está no meu coração porque o meu avô o pai da minha mãe faleceu em Goa está lá sepultado tem lá família falam todos português em casa portanto isto que foi dito há pouco falam todos sempre falaram português em casa e continuam a falar também as pessoas que falaram aqui em nome do Brasil em nome do Brasil também estão ligados ao Brasil por muitos motivos sobretudo na área académica vou todos os anos ao Brasil infelizmente não pude ir agora durante estes dois anos de pandemia mas espero retomar as atividades com várias universidades em 2022 se calhar só no segundo semestre também a Guiné-Bissau onde vivi durante quatro anos Cabo Verde por onde passei várias vezes Angola também cheguei a conhecer onde combinei com minha mulher no nosso casamento desde ação histórica cada um tem muitas histórias a contar no mundo da lusofonia e afinal cada um de nós tem a ver com todos os outros portanto cada um de nós somos todos nós alguém dizia isto muito bem e é verdade infelizmente o Mil tem tido este papel não é a única entidade que o faz mas tem tido uma intervenção persistente consequente para estarmos sempre em contato uns com os outros podemos pensar juntos dentro daquela ideia que o Mil tem defendido desde o início do seu funcionamento que é a ideia da cidadania lusófona que eu muito aplaudo e muito apoio portanto dito isto gostava de dizer que em Macau nós encarámos a pandemia de uma maneira bastante diferente a forma como como pudemos fazê-lo e também há aqui uma explicação Macau tinha meios abundantes para poder encarar a pandemia de outra maneira portanto gostava de só fazer aqui uma dar aqui uma informação breve sobre como como as coisas foram feitas lá em janeiro de 2020 nós começamos a ter notícia de um hipotético novo coronavírus na cidade de Wuhan e convém lembrar que Wuhan é uma cidade com tanta gente quanto Portugal tem de habitantes no país inteiro portanto tem mais de 10 milhões de habitantes e a partir daí as autoridades de Macau tomaram logo medidas que medidas? medidas simples fáceis de entender como sejam a máscara obrigatória foi logo em janeiro de 2020 e o distanciamento portanto duas ideias persistentemente apresentadas a comunicação social as autoridades insistiram sempre nestas duas ideias porque eram duas ideias fáceis de fixar por toda a gente mais que obrigatória e distanciamento ao contrário do que depois em Lisboa eu vim em março de Macau com a família foi quando quando a pandemia chegou a Portugal e lembro que na altura de que se dizia que se calhar nem ia chegar e que as pessoas não deviam usar a máscara que dava uma falsa sensação de segurança o que achei realmente espantoso portanto vi aqui diretrizes transmitidas de forma errática comunicações palavrosas necessariamente palavrosas incongruentes e confusas que fomos ouvir todos nós que já estávamos aqui ou que tínhamos acesso à comunicação social portuguesa pudemos acompanhar além de uma legião de especialistas que apareceram nas televisões todas a botar faladura para essa expressão a dizer daquilo que sabia aquilo que não sabia lançando mais confusão ainda no espírito das pessoas portanto entendemos sempre que nessas situações difíceis é preciso haver uma comunicação fácil direta objetiva e claro o que faltou em muitos países sobretudo aqui na Europa em que a confusão como sabem foi enorme a avançada Europa falhou redondamente quando teve que enfrentar uma situação difícil como esta e não foi só Portugal foi praticamente a Europa toda o que é que fizemos ainda além da máscara obrigatória e do distanciamento os confinamentos foram poucos porque fez praticamente uma cerca sanitária na cidade com um fecho de fronteiras apenas continuou aberta a fronteira com a China Macau como sabem é um território chinês mesmo em relação a Hong Kong houve uma separação porque Macau sem território chinês tem fronteira tem fronteira controlada há passaportes há documentos viais que são controlados mesmo hoje 20 anos depois da transição e de Macau ser uma região objetiva especial da China continua a fronteira a funcionar como funcionavam antes quando estava lá a administração portuguesa portanto esta cerca sanitária tornou-se muito eficaz e quarentenas muito rigorosas muito rigorosas talvez não vou entender de muita gente excessivamente rigorosas não vou poder entrar muito em pronome norma gostava de dizer que mesmo as pessoas com vacinas tomadas testando negativo antes da partida de avião eram testadas à chegada mesmo esperavam o resultado no aeroporto e depois saberem o resultado mesmo continuando de estar negativo eram obrigados a ficar duas semanas de quarentena não em casa mesmo sendo residente mas num hotel sendo testadas de dois em dois dias e depois quando veio aquela variante delta o governo ainda endureceu mais a sua posição obrigando as quarentenas a ter três semanas o que tornou extremamente desencorajador para qualquer pessoa que quisesse visitar Macau durante a pandemia mas isso foi eficaz prejudicou muita gente precisava fazer viagens mas em termos de defesa da população acabou por ter resultados muito positivos e eficazes portanto a vida continuou normalmente com a cerca sanitária as pessoas continuaram a fazer vida normal podiam ir a restaurantes ir ao cinema ir às suas festas familiares e ter as atividades em regime presencial exposições conferências e outras atividades com os cuidados especiais recomendados naturalmente sempre com máscara e raras vezes nós tivemos que fechar ou suspender as atividades a não ser naqueles momentos com sociedades mais críticas quando suspeitava do agravamento da situação quase sempre a vida foi normal e como que sabem também as populações asiáticas em geral estavam já muito habituadas às máscaras por causa da proteção em relação à poluição em certas cidades da Ásia a poluição é muito grave e também proteção contra doenças portanto as pessoas estavam no habituadas eu próprio devo dizer que nas minhas viagens eu viajava muito espero voltar a poder viajar muito entre Macau ou Hong Kong e Lisboa ou para outras partes do mundo eu levei sempre máscara muito antes da pandemia já usava máscara sempre nas minhas viagens levava duas máscara no bolso e uma usava durante a viagem depois de ir trocando antes de chegar ao destino e outra medida fundamental foi em relação aos lados nós sabendo do desastre que foi para este mundo fora as pessoas morreram 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 em todo lado não podiam ter sido protegidas não consigo nunca entender e é um problema que deve ser analisado agora depois disto tudo acabar saber como é que foi possível deixar as pessoas completamente desprotegidas dentro dos lares quando afinal havia uma medida muito simples que tinha que ser tomada é que ninguém devia entrar nos lares sem ser testado fosse funcionário fosse familiar fosse quem fosse tinha que ser testado ou seja que o vírus não nasceu dentro do lar foi levado de fora ora o governo de Macau deu logo instruções para que os lares tivessem prioridade absoluta e conseguiu-se que nem um caso um único caso para não dizer um único morto um único caso foi registrado em nenhum lar em Macau porque o serviço de saúde de Macau consideraram que os lares sabendo que os idosos eram os mais vulneráveis nem um caso aconteceu dentro de um lar portanto aí também foi uma história de sucesso ao todo tivemos 77 casos quase todos importados pessoas que chegaram e que testaram positivo em muitas situações pessoas assintomáticas portanto não não tinham nenhum indício de ter a doença mas testaram negativo à chegada e portanto ao todo foram 77 casos alguns já de transmissão local infecção local mas na sua maioria foram casos importados entretanto vieram as vacinas mesmo com as vacinas e com todo o esforço feito para vacinar as medidas de contenção mantiveram-se portanto não houve este fechar-abrir fechar-abrir constante como aconteceu aqui na Europa e tantas medidas continuaram a vigorar com muito incómodo devo dizer para muita gente com efeitos certamente negativos como também foi aqui referido por outros intervenientes na área da economia e no turismo mas as reservas financeiras abundantes de Macau permitiram que estas medidas fossem tomadas Macau foi utilizando as suas reservas que eram de facto abundantes Macau deve ser o único território do mundo que vive sem dívida e que continua a trabalhar com orçamentos equilibrados apurando sempre mais receita do que a despesa que tem embora a despesa seja bastante substancial mas procura-se criar sempre novas receitas a principal das quais resulta dos jogos de fortuna ou azar mas estando a fronteira aberta com a China havendo momentos em que foram introduzidos algumas restrições convém lembrar também que os nossos grandes jogadores são os que vêm da China portanto estando a fronteira aberta com a China os casinos continuaram a funcionar portanto a receita continuou a entrar abundantemente embora reduzida em comparação com os anos anteriores portanto desejamos todos que esta situação seja ultrapassada rapidamente mas só para dar dois curtos exemplos do rigor que tem havido uma jovem de Macau foi fazer uma visita à cidade de Xi'an na República da China e quando regressou infectou a família os pais e o irmão por causa disto a cidade inteira quase 700 mil pessoas a cidade inteira foi sujeita a testes em três dias as autoridades testaram quase 700 mil pessoas para saber se havia mais algum caso passado algum tempo entraram três guardas de segurança asiáticos mas de vários países asiáticos que entraram e testaram o negativo só com isto o governo mandou outra vez todas as 600 e não sei quantos mil para incluir do sulistas e outras pessoas que vivem em Macau 600 mil pessoas foram todas testadas rigorosamente e o prédio os prédios onde estas pessoas viviam com o São Macau a cidade ficou prédios enormes eu sou do tempo em que a cidade era uma cidade de vivendas hoje não há praticamente não há vivendas são edifícios de 20, 30, 40, 50, 60 ou 70 andares portanto as pessoas vivem em edifícios grandes o edifício chegaram a ser fechados com o controle da entrada e saída por causa do receio de infecção das pessoas que ali estavam porque uma pessoa ou duas ou três viveram viviam ali ou viveram enquanto estavam confinadas ou viviam antes de serem confinadas e até um serviço público é a sede da administração pública de uma tal chamada edifício de administração pública de 14 ou 15 andares foi fechado o serviço fecharam durante três dias fizeram um trabalho de limpeza geral porque uma dessas pessoas esteve num balcão de um dos serviços que funcionam daquele prédio durante dez minutos vejam só podem achar que tudo isto é exagerado eu próprio considero como grandes exageros mas as medidas de contenção são de fato extremamente rigorosas bom isto tudo naturalmente afetou as nossas atividades como aconteceu com todos que já usaram a palavra e certamente com aqueles que ainda ainda vão falar foi muito difícil este período da pandemia foi muito difícil para todos mas nós procurámos cumprir até o limite possível o nosso o nosso plano de atividades as nossas edições continuaram a sair normalmente esta era fácil de trabalhar o Instituto Internacional de Macau é a entidade mais pública em Macau continuamos a publicar muito em português aliás mais em português do que nas outras duas línguas que nós utilizamos o chinês e o inglês portanto todo o nosso plano editorial foi executado na íntegra os rendimentos de estudos continuaram a funcionar onde houve alguma alteração naturalmente foi nas ações de intercâmbio com o exterior praticamente suspendemos todas as atividades de intercâmbio dada a dificuldade de viajar mas as conferências e os seminários continuaram ou em visite presencial ou através dos novos métodos como é que estamos a utilizar agora através do Zoom e outros sistemas similares atividades feitas com no exterior Macau tem muitas parcerias estabelecidas nós temos cerca de 50 protocolos com entidades do exterior na sua maioria do mundo lusófono só do Brasil são mais de 10 e aí tivemos que interromper praticamente tudo portanto trabalhámos algumas vezes por Zoom mas o grosso da nossa atividade foi suspenso esperando poder retomar gradualmente as nossas iniciativas nesses nos países de língua portuguesa e também na Europa e nos Estados Unidos a partir de março abril maio mas mais provavelmente a partir do segundo semestre de 2022 claro que havia muito para dizer mas estava só de referir que algumas atividades para nós importantes não puderam ser realizadas com a dignidade necessária uma delas era a comemoração do dia mundial da língua portuguesa não sei se no próximo ano já será possível fazê-lo com um conjunto iniciativa e gostaríamos de realizar nesta altura mas vamos até onde for possível porque queremos que esta data seja tenha um significado um impacto grande junto da comunidade de Macau de todas as comunidades de Macau uma cidade com gente de muitas origens uma cidade muito cosmopolita estamos ali mesmo ao lado de Hong Kong com o território com o qual mantemos relações sempre muito estreitas são duas regiões universitárias já tem um estatuto muito semelhante e continuamos a manter boas relações e através de um clube português de Hong Kong chamado Clube Mositano realizamos atividades conjuntas lá abertas não só à comunidade portuguesa que foi muito influente ao longo da história de Hong Kong mas também aberta a todas as outras comunidades como também fazemos em Macau vamos ver se conseguimos realmente cumprir o nosso programa queria reafirmar a confiança que alguns já expressaram aqui em dias melhores a confiança na possibilidade de continuarmos a trabalhar juntos com os outros queria dar um abraço fraterno a todos que estão aqui neste painel queria felicitar mais uma vez o Mio por ter esta iniciativa e tantas outras foi tendo ao longo dos anos e dizer ao Renato que não podemos animar portanto as dificuldades se foram muitas as dificuldades vão continuar a ser muitas mas acho que juntos cada um nós sozinho não é nada mas juntos podemos ser bastante e devemos continuar sempre unidos juntos porque muitos dos nossos objetivos são comuns uma última palavra apenas e com isto encerro em relação à CPLP o Instituto de Estado de Macau era o único neste momento já não é o único há dois membros consultivos da CPLP em Macau um deles desde o início é o Instituto Internacional de Macau portanto mantemos uma presença viva Macau embora território chinês durante muitos anos foi território chinês sob a gestão portuguesa Macau quer continuar ligado a este mundo este é o nosso mundo ou também é o nosso mundo portanto queremos estar inseridos nele e queremos continuar a manter este intercâmbio que o FIC com todos todos aqueles que falam português acreditando que é na língua que está na nossa unidade a língua com tudo que a língua encerra em termos de história de memória de raiz e também de futuro é porque a língua portuguesa quando nós falamos de línguas com o futuro esta é indubitavelmente uma língua com o futuro portanto queremos estar ligados a este mundo de língua portuguesa e já estamos também também desde o início do seu funcionamento na comissão temática da língua portuguesa CPLP portanto sou membro desta comissão e é interessante ver como Macau foi tão bem acolhido e nós tentamos e vamos continuar a tentar a corresponder à expectativa criada amigos obrigado pela vossa atenção contem connosco e com a nossa solidariedade obrigado obrigado de nós Jorge amigo Jorge Rangel por este por este testemunho o Jorge Rangel como há pouco recordei tem sido um parceiro muito muito fiel muito presente em todas as nossas iniciativas desde a fundação do NIL e certamente que continuará a ser vamos então manter este este périplo nós temos aqui duas pessoas que estão para entrar vamos ver já agora peço desculpa o Jorge Pires o Jorge Pires nós estamos com algum futuro mas liga-se ao Cabo Verde e à Guiné mas enfim esperemos que alguns dos convidados possam ainda ingressar mas entretanto vamos continuar a fazer agora um trânsito contrário pelo Índico vamos parar a Moçambique temos connosco o Delmar Maia Gonçalves que é presidente do Círculo dos Escritores Moçambicanos na Diáspora mesmo na direção do MIL enfim também um grande ativista em prol da lusofonia também tem participado em todos os nossos congressos Delmar relativamente a Moçambique como é que as coisas se passaram e nós até acompanhamos de perto muito perto o caso de Moçambique não apenas a respeito da pandemia mas também a respeito muito em particular do que se passou dramaticamente e tragicamente em alguns casos se passou do norte de Moçambique em Cabo Delgado aliás o MIL teve uma participação muito ativa na sensibilização da sociedade civil cá em Portugal estivemos envolvidos em parceria como é sempre o nosso timbre como disse o Jorge Cangelo muito bem sozinhos não fazemos nada temos de trabalhar sempre em rede e é isso que nós conseguimos e estes congressos têm sido um palco privilegiado da sedimentação dessa rede da consolidação desta plataforma da Associação de Sociedade Civil à Escala da Lusofonia acompanhámos muito perto de facto o que se passava em Cabo Delgado no norte de Moçambique o Delmar por ser moçambicano naturalmente que seguiu ainda com muito mais atenção Delmar a palavra é tua é sempre um gosto de ter-te connosco Obrigado antes de começar a falar sobre a situação em Moçambique queria em primeiro lugar saudar todos os convidados presentes e queria também dirigir uma palavra especial aos representantes de Goa que eu tinha ligado durante esta semana para a Casa de Goa porque fui portador de um convite para que a Casa de Goa indicasse alguém para participar num evento virtual do Instituto Camões da Venezuela na Venezuela aliás e também fui contactado no sentido de convidar a Casa de Goa a indicar um representante para a União Hispano-Mundial de Escritores no Peru portanto não sei se o Vasco ainda aparece aqui Vasco estás connosco ainda? Vê lá o Paulo fez a conferência que teria que sair porventura já não está a ouvir pronto já está estou aqui estou ouvindo muito bem ouvi assim um rápido pronto é que eu deixei portanto telefonei para a Casa de Goa eu lembro-me que era um funcionário brasileiro que eu conheço que eu já fiz dois encontros escritores moçambicanos aí na Casa de Goa e ele ficou com as indicações o telefone o mail etc portanto agradecia se tiver interesse portanto o Instituto Camões na Venezuela gostaria muito de ter um representante de Goa nesse encontro virtual muito bem muito bem muito bem olha o Renato falou um bocadinho da situação em Cabo Delgado obviamente o impacto do terrorismo em Cabo Delgado tem tido portanto a nível internacional maior visibilidade portanto do que a situação da pandemia em Moçambique portanto daí ser difícil determinar o número de mortos em Moçambique norte a sul das dez províncias em razão portanto da situação de pandemia de qualquer forma devo dizer que em Moçambique ainda se morre de várias doenças que não seja portanto necessariamente portanto esta situação de Covid 19 não é? em Moçambique morre-se de paludismo de diabetes de paludismo eu disse paludismo malária de tantas outras doenças que enfim já estão instaladas há muito tempo e por vezes nós achamos que já não já não se morre dessas doenças mas continuam de facto a morrer enfim pelas condições que no fundo são comuns pelo menos os cinco países de língua oficial portuguesa situando de alguma forma Cabo Verde de qualquer forma digo já que embora seja um crítico que toda a gente sabe sou muito crítico de várias práticas do governo de Moçambique de qualquer forma devo dizer que me surpreendeu de facto o trabalho que fez desde o eclodir da pandemia portanto tinha sido publicado o decreto 30 barra 2021 de 26 de maio pelo presidente da república que em que definiam portanto definiam normas de conduta dos cidadãos e enfim estavam contidas várias medidas que entraram em vigor em 26 de junho portanto também se pensava agora na pós-pandemia mas de facto enfim as novidades não são boas porque estamos ainda a viver a pandemia não há pós-pandemia mas ainda ainda continua a haver pandemia portanto houve um conjunto de medidas e tem havido portanto é óbvio que tem havido um número de vítimas do covid não é? que mas eu acredito que embora haja muitas limitações por exemplo em termos hospitalares mas que tem sido feito um esforço de sensibilização sobretudo e prevenção dos cidadãos portanto aí acho que o governo de Moçambique conseguiu chegar aos cidadãos é obrigatório o uso da máscara respeita-se com muita são radicais portanto no respeito escrupuloso das regras de distanciamento do uso da máscara em recintos fechados etc isso é indiscutível mas também é claro para todos nós que Moçambique não estava preparado para este cenário de pandemia inclusive na educação portanto houve vários intelectuais que apareceram em público a dizer que era melhor fecharem as escolas mas o governo resistiu a isso durante muito tempo porque não tem meios portanto informáticos que permitam que as pessoas tenham aulas à distância online mas há muita gente que de facto em Moçambique já usa computador usa o telemóvel com internet e portanto teriam muitas vezes tirando os mais novos teriam acesso sobretudo a nível universitário teriam acesso às aulas depois foi definido por exemplo na província da Zambésia o apoio social direto pós-pandemia que não é pós-pandemia não é em resposta à Covid-19 e portanto estão inscritos cerca de 41.221 agregados familiares no âmbito do plano de resposta aos impactos a Covid em Climã portanto e os segregados familiares recebem cerca de 9 mil meticais por família para ajudar a combater o impacto negativo que teve durante o tempo todo de confinamento e outras situações complicadas para fazerem face isto foi o próprio Ministério de Gênero e Criança e Ação Social que decidiu fazê-lo portanto é um aspecto positivo não é depois é bom destacar a cooperação internacional não é a cooperação dos Estados Unidos da América da China de Portugal que tem especial da União Europeia no seu todo e individualmente os Países Baixos também apoiarem com máscaras com vacinas e pronto isso também de alguma forma atenuou a situação que poderia ser catastrófica não é em Moçambique mas continuam a ser vacinadas populações que não haviam sido vacinadas porque Moçambique é um território vasto com muitos enfim muitas assimetrias não é não há desenvolvimento simétrico digamos no território moçambicano depois foram aprovadas medidas de contingência contra Covid-19 pelo Instituto Nacional de Saúde também que dedicou-se especialmente a procedimentos para prevenção nas famílias e comunidades por exemplo um pacote de serviços para populações vivendo com HIV no âmbito de resposta a Covid ou por exemplo o fluxo foi definido o controle do fluxo de consultas para as doentes crónicos não é como prioritários no âmbito da pandemia de pandemia e depois tem as próprias medidas em si quer dizer dentro da sociedade moçambicana que foram portanto neste momento foi publicado em Diário da República que era para manter o decreto 30 barra 2021 que no fundo a continuação das medidas porque já estava-se a pensar no post-pandemia mas depois decidiram que afinal isto é para continuar então surgiram novas medidas por exemplo o atendimento ao público será por pré-marcação será privilegiado o teletrabalho as celebrações religiosas as conferências as reuniões não devem ter mais de 40 pessoas em locais fechados e mais de 80 em locais abertos as bottle stores não é que são os bares e boates e discotecas e restaurantes deverão funcionar das novas às 15 da tarde e aos domingos deverão manter-se fechados portanto os centros comerciais deverão funcionar das novas às 18 durante a semana e até às 15 durante os feriados a frequência de praias é proibida sobretudo se for para lazer e depois há uma autorização excepcional para a realização de conferências até 150 pessoas mediante solicitação de aprovação junto do Ministério da Justiça assuntos constitucionais e religiosos portanto grosso modo eu acho que estas medidas não são muito diferentes daquelas que nós ouvimos em Portugal creio que houve situações em que de alguma forma Moçambique seguiu um pouco o modelo português embora eu considere que a presença de polícia nas ruas até certa hora onde há um recolher obrigatório é muito chega a ser repressiva portanto eu creio que até o número de roubos e assaltos diminuíram em função da presença policial para controle portanto dos cidadãos porque não podem circular até de nada a hora portanto o recolher obrigatório passou a ser das 22 até as 4 da manhã e não se vê em Vivalma portanto nas ruas a partir dessa hora e portanto nessa medida foi positivo porque como disse os assaltos tirando aqueles em que a própria polícia participa os ladrões estão numa situação muito complicada de modo que é um aspecto positivo de qualquer forma eu acho que dentro deste quadro em Moçambique tem-se feito um bom trabalho de prevenção continuo a repetir isto a prevenção tem sido o grande elemento que estancou digamos a pandemia porque em relação aos meios obviamente Moçambique tem dependido da cooperação internacional e o investimento na área da saúde não é assim tão grande não é tão grande é arriscado para qualquer cidadão ir ao hospital não é do hospital público porque não não oferece condições há sempre a alternativa dos hospitais privados que muitas vezes são estrangeiros até e que têm outras condições mas não é para acesso de qualquer cidadão não é depois os moçambicanos mais ricos têm recorrido aos hospitais sul-africanos portanto atravessam a fronteira para quando estão portanto infectados quando têm um problema grave acabam por ir para a busca do sul mas muitas vezes recorrem aos hospitais privados e o problema de Moçambique portanto persiste de a única forma é mesmo respeitarem as normas e as regras definidas pelo governo são importantes são para conter para travar a pandemia portanto é positivo isso e é de assinalar creio que a nível da 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 Cplp que deveria haver também um maior uma maior troca digamos de experiências e portanto neste caso concreto trabalhando no combate à pandemia porque a experiência de Portugal apesar dos enfim da confusão inicial que foi referida pelo representante Macau que é verdade houve muita confusão na informação não era possível não entraria em Portugal e acabou por entrar afinal depois define-se medida e tudo isso depois acabou por ser clarificado e de facto depois fez-se um grande trabalho com o trabalho do almirante sobretudo quando ele assumiu eu creio que ele também teria um papel importante porque ele nasceu em Climane em Moçambique teria um papel importante em Moçambique acho que há uma ligação também com Moçambique que não é não é referenciada mas se recentemente ele foi recebeu um galardão da Câmara de Comércio Portugal Moçambique portanto é por alguma razão não sei por que razão não se tem falado no trabalho dele com Moçambique mas acho que ele tem um papel também de qualquer forma o repto é se possível portanto haver um intercâmbio maior enfim na experiência recente da pandemia início da pandemia e pós-pandemia se nós chegarmos a esse ponto da pós-pandemia esperemos que que isso aconteça o mais rápido possível mas creio que estamos ainda um pouco distantes do final ainda estamos a caminho seguramente obrigado Delmar pelo teu testemunho sempre com mais valia para os nossos congressos bom nós tínhamos programadas intervenções outras intervenções nomeadamente da Guiné-Bissau São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde mas questões técnicas têm pedido enfim impediram que que houvesse que ocorresse essas intervenções os textos chegarão mas não é possível ter essas pessoas connosco agora não sei se a Luísa Janeirinho que é uma cidadã de Cabo Verdeana por afinidade tens de ligar tens de ligar o microfone Luísa queres queres dar aqui conta dos ex que tens tido Cabo Verde tens de ligar o microfone Luísa tens de ligar o microfone já estou com o microfone ligado estou com o microfone ligado boa tarde embora eu já há algum tempo não vá a Cabo Verde mas como diz a nossa querida cantora Tete Adninho os Cabo Verdeanos habituaram-se a muita resistência a vida às vezes a vida deste destas comunidades feitas com gente que veio de todos os lados e que teve uma vida de alguma dureza também aprenderam esta forma da resistência embora na verdade tenha havido alguns casos em Cabo Verde mas aquilo que me tem chegado a algum eco e até porque nós sabemos que também as condições embora possa haver umas condições diferentes daquelas que foram anunciadas não por Macau mas por exemplo por o nosso amigo Delmar em Moçambique mas a verdade é que as condições também não são a 100% o que nos mostra também que não há condições a 100% à nossa vulnerabilidade humana que põe muitas vezes que nos cria aqui num repto muito grande da solidariedade e nomeadamente desta solidariedade não só ligada à língua mas da solidariedade entre nós entre nós todos em que percebemos que esta esta lógica que nós temos tido do agregar coisas de do acumular de alguma ganância porque não quer dizer que nós temos que estar contra ou prestigiar a riqueza ou bem-estar tudo isso não tem nada a ver com isso o que tem a ver é que na verdade este espírito de solidariedade deve ser partilhado por todos nós e que nós somos vulneráveis não é? há um vírus uma coisa pequena que nos torna a todos muito vulneráveis e torna ainda mais vulneráveis aqueles que não têm as grandes condições não é? esses ficam não é vulneráveis ficam expostos e é perante isto nós temos que ter os olhos de todos voltando a Cabo Verde que também são 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 ilhas e as ilhas embora tenham os seus encantamentos também têm estas coisas por exemplo eu lembro-me que na comunidade por exemplo na Ilha do Maio bastou uma pessoa estar uma ou duas infectadas por exemplo numa zona da Caleta para toda a gente ter que ficar ali confinada portanto não só estão confinados em casa mas também estão confinados na ilha por aquilo que soube toda a gente teve e resistiu e como estão habituados às solidariedades porque é isso que têm é mais do que outra coisa portanto foram resistindo e dando apoio uns aos outros sei que mantêm por acaso nós até participámos na produção de um vídeo foi ilha do Maio de Estimo Seguro exatamente para tentar divulgar que em Cabo Verde estão a cumprir as regras de segurança e estão usa-se máscara tem-se desinfetante limpam-se as mesas têm-se os cuidados possíveis não só para os turistas portanto para aqueles que vêm de fora para fazer essa divulgação mas o vídeo também foi feito com locais com as comunidades a fazerem vários momentos da sua própria vida porque se transmitir aos outros que se tem que ter esses cuidados as pessoas depois também têm para com elas portanto tivemos ali uma 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 ação de produção de máscaras tanto com as comunidades como com os miúdos da escola e depois tentámos fazer pequenos vídeos para que também as comunidades ou quererem dizer aos outros que têm que ter cuidados também elas próprias também elas próprias se comprometam com esses cuidados mas sei que têm portanto conseguido da forma que podem portanto ter ter esses cuidados e e sei por exemplo que fazer testes há aqui qualquer coisa que está a falar comigo não sei quem é que está a falar comigo não sei quem é que está a falar comigo deve ser para eu me calar mas pronto mas isto para dizer que a comunidade Cabo Verdeana como as outras comunidades que que vivem das grandes solidariedades e do apoio uns dos outros tem mantido essa essa postura e tem também tentado integrar estas regras que são regras de higiene e regras de contacto social entre no seu dia a dia e sei que o tem feito muito obrigado Luísa de resto o MIL está está promover uma edição coordenada pela Luísa que faz essa ponte com Cabo Verde estamos a finalizar essa edição e onde participa também o Delmar por acaso e o Elter que por acaso neste momento também não está aqui pois o Elter é um dos casos que teve um problema técnico ele enviou-me várias mensagens e estava a tentar insistentemente mas não conseguiu entrar no caso já tinha o texto pronto enfim quando o texto será publicado na revista muito bem permitam-me então brevemente para terminar este painel muito interessante e conforme consta do programa que apresente muito brevemente o mais recente número da nossa revista da Nova Águia que aliás publica publica os textos apresentados no anterior congresso no sexto congresso da cidadania lusófona precisamente conforme aparece o congresso aqui indicado na capa este número foi lançado nos dias 14 e 15 de outubro deste ano na Boteca Nacional e depois no Palácio Valenças por ocasião de um outro evento que promovemos que foi o segundo congresso Eça de Queiroz 150 anos o primeiro decorreu também em 2019 ainda antes da pandemia na altura por ocasião da abertura do canal do Suez que então o jovem Eça de Queiroz acompanhou como jornalista o Diário de Notícias foi um congresso muito participado tal como o sexto congresso da cidadania lusófona e neste número da Nova Águia começamos por publicar a primeira secção que é os textos apresentados no sexto congresso da cidadania lusófona começando por um texto de uma conferência de abertura do professor Adriano Moreira que infelizmente como comecei por dizer ao início da tarde não poderá estar connosco amanhã já tem 99 anos e para além disso fraturou recentemente uma perna enfim está em recuperação estive com ele há poucas semanas em sua casa está a recuperar mandando-nos uma mensagem já enviou o texto e participa aqui nesta secção depois temos o Brahma Kassamak que diretamente está de connosco em nome da Guiné-Bissau o Carlos Lisboa em nome de Angolo da casa da Liga Africana estivemos connosco o representante da Liga Africana do Brasil nesse congresso tivemos o Danglei de Castro de Pereira temos um texto de Elmar que está aqui presente do Hélder também da Luísa Timóteo da Associação Coração em Malaca da Maria de Ovigo que tem estado também connosco e esta secção encerra-se com um texto um breve testemunho mas um sempre incisivo testemunho do nosso amigo Ximénes Bel depois temos essa secção igualmente extensa sobre essa de Queiroz nos 150 anos do canal de Suez enfim com mais de uma dúzia de ensaios depois temos temos a abordagem de outros vultos da nossa cultura de Catal Guerra Junqueiro António Feijó o Arnaldo Pinho que é um grande professor de Santa Cártica Portuguesa do Porto evocamos também o charro de Claude Lerre por ocasião dos 200 anos do seu nascimento Manuel Antunes Miguel Torga Raul Brandão Raul Provença e em particular dois grandes nomes da filosofia brasileira a saber Miguel Reale e António Paim António Paim que faleceu este ano no último dia de abril deste ano em que aqui evocamos através de um seu discípulo brasileiro Humberto Schuberto Coelho depois temos como sempre outros vultos ou seja uma secção menos circunscrita tematicamente mas onde também se fala de lusofonia e finalmente temos uma entrevista ao João de Melo precisamente sobre a forma como o escritor de referência como é o caso dele atravessou este período de pandemia uma entrevista conduzida pela Ivónia que esteve connosco hoje ela aliás é jornalista e temos finalmente um destaque a uma edição do Mil que foi no meu caso muito em particular um trabalho que finalmente posso dizê-lo por causa da pandemia tive mais tempo para concretizar conjuntamente com o Samuel Limas que foram o que são as obras escolhidas de Manuel de Manuel para Patrício o professor Manuel para Patrício todos conhecem foi um distinto professor teve um curso singular ele foi professor de ensino primário secundário e universitário veio a ser inclusivamente reitor da Universidade de Évora foi alguém que também esteve sempre muito próximo de nós dos nossos projetos participou em muitos eventos nossos colaborador muito muito acido da Nova Águia finalmente foi possível concretizar a edição das suas obras escolhidas felizmente ele pôde ainda acompanhar em vida esse trabalho recebeu em primeira mão em abril esses seis volumes esses seis extensos volumes mais de 600 páginas cada um infelizmente os problemas de saúde vieram-se a gravar nos últimos meses e acabou por falecer no dia 10 de setembro mas enfim este este número da Nova Águia em particular é-lhe é-lhe dedicado à sua à sua memória de resto estão aqui os seis volumes que serão apresentados agora em dezembro no dia 6 na Universidade de Évora no dia 6 de dezembro às às 15 horas perdão às 17 horas depois na semana seguinte no dia 14 às 18 na Universidade do Porto na Casa Comum conforme já foi anunciado a reitoria da Universidade do Porto e finalmente finalmente para já porque há outras marcações em vista no dia 18 de dezembro na sua terra natal Montar Gil a partir das 19 horas iremos iremos apresentar junto dos seus junto dos seus mais próximos essas obras escolhidas fica também a referência ao nosso site de livros o milo tem cada vez mais apostado em edições quer edições de volumes coletivos de resto na próxima semana este é um é um volume que foi lançado no início do no início do mês de novembro a historiografia hermenêutica da filosofia luso-brasileira colóquios de Guias Barreto promovidos pelo Instituto de Filoso-brasileira houve um congresso luso-brasileiro que decorreu na primeira semana de novembro são já três edições destes colóquios na próxima semana vamos estar nos Açores para mais um colóquio do Atlântico e também tem sido humilde a editar as atas desses colóquios o último foi sobre os Irmãos Arriaga será esse esse título que iremos apresentar na próxima semana nos Açores onde eu próprio estarei temos aqui as capas dos livros anteriores referentes a esses colóquios sobre respectivamente Ferreira de Osdado não tendo sido o açoriano foi alguém que marcou profundamente a cultura açoriana ele nasceu em Trás-os-Montes depois por questões políticas ele tinha crenças políticas que não eram muito não estavam muito sintonizadas com o regime da época foi desterrado para a Angra do Heroísmo mas aí enfim perseguiu a sua atividade a sua obra e de facto deixou uma marca muito forte Joaquim Maria da Silva é um caso um pouco inverso nasceu nos Açores mas veio para o continente e aqui no continente teve um percurso notável aos mais diversos níveis inclusive é no plano de Cívico ele chegou a ser presente a Câmara de Santarém o diretor do jornal O Escalavitano também de Santarém e para além disso temos estes estes outros dois livros sobre dois fundadores da Universidade dos Açores duas grandes figuras de Craveira Intelectual a saber Gustavo de Fraga e José Enes e temos aqui outros colóquios promovidos em anos anteriores sobre o trausismo ibérico latino-americano Mulheres da Realiza Ibérica Mediadoras Políticas e Culturais um congresso que também se realizou há poucos anos sobre o Ortega AC presença presença de Ortega em Portugal e no Brasil um congresso sobre Amorim de Carvalho e precisamente sobre o nosso amigo Manuel Ferreira Patrício que eu há pouco evoquei aliás a ideia das obras escolhidas foi germinando ao longo deste congresso que promovemos em 2016 se não me falha a memória e temos também este volume extenso volume mais de 400 páginas sobre Luís António Vernei e a cultura luso-brasileira do seu tempo as obras escolhidas do professor Patrício também estão aqui em destaque são seis volumes podem encontrar aqui as capas os destaques de cada um dos volumes há aqui esta brincadeira da Lombada que reconstitui o seu nome Manuel Ferreira Patrício temos também naturalmente livros individuais muitos autores agora não vou aqui percorrer esta série mas depois quando tiverem tempo podem 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 fazê-lo e terminaria com a referência ao mais recente livro que ainda está para chegar mas chegará em princípio amanhã que é uma obra muito importante do ponto de vista cultural são os dispersos de Joel Serrão sobre Antero Cantal portanto este número de estudos sobre Antero uma obra também com a nossa chancela e que será lançada também nesse congresso que irá realizar-se na próxima semana nos dias 29 e 30 em Ponta Delgada e depois nos dias 2 e 3 em Lisboa na Universidade Católica Portuguesa resta-me então para terminar esta sessão agradecer a presença de todos o contributo de todos foi um gosto ouvir as vossas experiências os vossos os vossos testemunhos vamos depois pedir pedir os textos que serão publicados depois num próximo número da Nova Águia e amanhã para aqueles que puderem recordo que teremos uma sessão presencial na nossa sede no Palácio da Independência a partir das 4h30 uma sessão que se encerrará com a entrega do Prémio 1000 ao embaixador Francisco Ribeiro Teltos fica então o convite reiterado muito boa noite a todos muito obrigado boa noite obrigada muito obrigado boa noite boa noite